E aí, eu sou o Reggae Vico Vico Abre ele Jaca aqui pra cima Ae 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 Palmas pra ele Palmas de Deus Falou que ele vai ser o Reggae com a banda E vai dançar com ele Gente, vai ligou Eeeee Eeeee Vamos pro Laxinho E aí O 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 Eu sou livre Se inscreva no canal, se inscreve e se inscreva no canal. Música 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 Música